A dublagem tá foda, mano. Essa história é antes do Modern Warfare 4. Qual é a mensagem que você traz do Capitão Press? Vamos, primos. Se prepara. Tá bem bonito. Mas o quê? De ir pra Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o Capitão Press. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã tá no comando. E o exército russo ainda tá aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Concordamos. Mano, Barkov. General Barkov. Qualquer jogo que eu vou tem Tarkov me seguindo. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Oziqistão. Oziqistão? Isso aí. Vamos lá matar o Barkov. Esses túneis são nossa salvação. Tropas russas estarão na cidade hoje. Vamos empolcá-los. Vambora? Como? Explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Esquerda? Eu distraí a segurança na base russa, deixando ela vulnerável ao nosso ataque. Agora vamos com tudo. Se a gente continuar assim, não vai acabar bem. Se preparem pro ataque à base. Fique bem. Alex, pegue esses explosivos. C4 com detonador remoto. Valeu. Cuide da minha irmã. Boa sorte. AMG, eu despide. Folhas. Valeu pelo follow. Seja bem-vindo. Alema. Ramsara. Yala. Amerki. Amerki. Zalamekafu. Alex. Põe isso aqui. Nem no Call of Duty, mano. Tá no Call of Duty. Os Kevin me seguem. Como é que eu tô? Vai servir. Servi. Tarik. Qual a situação? Tem russos lá fora. Eles vão atirar se virem suas armas. Se atirarem, nosso plano vai por água abaixo. Alex, não vacila com essa arma. A gente mata antes deles atirarem. O meu plano é esse. Que arroz! Amém! As forças do Barkov ocupam a cidade inteira. Tem oficiais. O Barkov nunca aparece? Quase nunca. Ele fica escondido enquanto os outros fazem seu trabalho sujo. Que tipo de trabalho sujo? Castigo. Homens da linha do cabal. Mulheres para os caminhões. É aqui que nos separamos. Você vai ter que se misturar na hora. O trabalho sujo. O que foi, irmão? Caralho. O que foi, ô, Barkov? Vou extrair dessa porra, vou escapar, tu vai ver só. E se recusam a prender as lições que entrarão em segurança, para o paz e pro sugeridade. Consegui, cheguei. Vai pra esquerda, pelo beco. Viu aquele soldado? Viu, viu o soldado. Vai tomar só uma no Kokoro. Vamos lá, fecha de pé. Se cuida, irmão. Vai ser isso aqui mesmo. Porra, minha filha. Respeita a minha história. Também, também é um... Porradão, porque esqueci o tijolo ali. O aerolito. Vão ter mais explosivos pra gente. Uma explosão ainda maior vai tirar mais forças da base russa. Meta! Os soldados de Barkov encontraram meus contatos. Já devem estar em portos. Não posso fazer barulho. Preciso de um silenciador. Encontre um filtro de óleo. Vai silenciar sua arma. Confira nos carros do civis. Vou ficar de guarda. Esses insurgentes não param de lançar ataques de sangue. Esse aqui tá vazio. Continua procurando. Esses terroristas compatriotas são cânceres para este grande país. Isso vai servir. É agora. É agora que o Barkov vai cantar, mano. Vocês vão ver. Tô ligado, minha filha. Pô, quer ensinar o... Padre a rezar nisso. Dois? Peguei logo uns quatro, logo ali. Respeita. Não consigo, pô, tudo. Pega os dois. Eu pego o outro. Pronto. Barra limpa. Por aqui. Sinto muito pelos seus contatos. A gente tem os explosivos. O sacrifício deles não vai ser em vão. O que você tem que sacar aqui, ó. Esconde a arma. A gente tá indo pra fora. Domingo não é terça-feira, a atualização. Dia 29. Vamos, minha filha. O que você quer? Ah, tem que esconder. Me segue. Vou liderar. Se desafiar o General Barco, vai servir de sempre pros demais. Caralho. O que é isso? Por favor, ela só tá assistindo. Baixem as armas. Eu sei o que ela é. Você já entendeu por que a gente faz isso? Vão ser enforcados porque não quiseram obedecer. Olha só pra eles. Vou mandando. Tá vendo? Um das pessoas que operam... Isso é um verdadeiro crime de guerra. Punição pelo gás roubado. É o acordo que a gente fez. Mas às vezes é necessário entrar em casa. O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e pôr um fim definitivo na crueldade do Barco. Pior que é engraçado. Tem o General Barcov. Lá tem uma cidade que é Tarvosk. Tá ligado? Tipo... Só pra não falar Tarkov, tá ligado? Esses caras são foda. Tem que explodir o helicóptero. Tem que ser de justiça rata. Nada de pausas. Eu trabalho já. Não há juízes. Tem que ser nada. Trabalhador honesto. Pelo menos crime e castigo. Fala, Zanfas. Olha o Tarkov aí. Fala, Zanfas. Tiremos eliminar esse... Eu saí do Tarkov, Zanfas. Mas aqui no jogo tem o Barcov. Tem a cidade de Tarvosk. Tá foda, mano. Eu saí do Tarkov. Como o Lipin falou. Eu saí do Tarkov, mas o Tarkov não sai de mim, mano. Não adianta. Caralho. Na moral. Cadê o helicóptero? Eu tava ali em cima, né? Eu tô com trabalho aqui, irmão. Calma aí. É, vocês estão achando pica do bagulho? Então, peraí então. Vou conversar aqui. Pronto. Tá esperto. É, né? Né, Zanfas? Tá vendo aí, Zanfas? É só, né? É fogo, irmão. É fogo. É só largar. Quer saber como é que fica o negócio? A atualização não é domingo, guys. A atualização do Tarkov é terça-feira, dia 29. Não é domingo. Onde é que você vira o domingo, mano? Olha se eles atualizaram. Vou botar o domingo agora. Cinco minutos atrás eu olhei. Esse é o plano. Agora vai pro outro lado. No Twitter. E tava falando que era... Terça-feira, dia 29. Minhas reservas de pessoal são inextinguíveis. 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 Vai pelas escadas. Tá ligado. Tem um guarda. Em cima das escadas. Lado esquerdo. Pode eliminar qualquer tipo de chameado. Caralho. Porra, foi lá, ô Bruno Lobão. Teu mensagem aí tá meio na venda. Eles atualizaram então. Então beleza. Então eles mudaram. Entendi. Entendi. Caralho, mano. Entendi. Entendi. Tem um guarda. Em cima das escadas. Entendi. Ah, entendi. Cargas prontas. Comentou. Eu não vi. Eu tava abrindo a live e aí eu vi que ele tinha... Estes inimigos são amigos. Vi que ele tinha tweetado essa parada lá, tá ligado? Estes conspiradores estão destruídos e cometendo armas astróxicos contra o nosso povo. Fala, Tiago Adão. Vamos juntos, né? A organização e o apoio dos Estados Unidos e seus parceiros no Reino Unido. Qualquer um em colaborar com estes grupos será que... Alex, vem aqui. Aqui aonde, minha filha? Tô chegando, pô. A área tá limpa. Chegou aonde? Nenê Silva, valeu pelo follow. Seja muito bem-vindo. Olha o Hitopan. Explode isso. Explodindo. Maravilha, Alex. Muito bem. Agora por aqui. Espera. Pra esquerda. Segura o dedo. Olha, deu certo. Trofas estão vindo da base, correndo pra defender. Tem mais vindo, fica perto. Embaixo, literalmente. Caralho. Sem paciência. Ela é general, tem que respeitar a autoridade dela. Tem mais vindo, fica perto. Falou debaixo do caminhão, não tinha levado a série. Um presente de despedida, pra quando voltarem. Que generoso da sua parte. É uma pena perder o show, mas a gente tem que continuar o ataque antes que seja tarde demais. Mas segunda-feira vai rolar a live, eu acho. De Tarkov. Se pá no domingo. Se sair o update no domingo, a gente vai no domingo e na segunda. Ih, mano. Tem tanque. Dá não, fia. Bora. Explode. Direita, Alex. Pra direita. Direita, pra direita. Bora, fia. Janela. Recebi. Fara. O que que é isso? Crimes de guerra do barco no chão. Não se mexe. Caralho, o tanto de gente. Nossa, não dá nem pra atirar. Vou te falar que era uma rajadinha só aqui, ó. Deitava esses bonecos tudo, hein. Tô avisando, hein. Confia no pai. Bora, fia. Bora, fia. Bom trabalho. Jogo é 10. Tchau, tchau, tchau. É a missão do Pripyat. Pripyat. Estou indo guardando a fara em fara. Mete bala, Radi.